Fala meu povo! É com muita alegria que eu chego aqui para mais um vídeo e hoje um vídeo muito especial. Antes de começar aqui eu queria falar para você o seguinte, as aulas online estão comigo, vão começar. Se você quer fazer aula online de violão ou de guitarra, não se esqueça aqui desse Instagram, fala comigo lá no direct. Vou iniciar a partir do dia 10 de janeiro, vou abrir algumas vagas. As vagas são limitadas, todo mundo sabe que o foco para mim são as aulas presenciais. Mas eu estou abrindo em janeiro, dia 10 de janeiro vão abrir essas vagas. Então se você quer fazer aula comigo, faça sua reserva, consulte os horários que eu vou abrir. Faça sua reserva, obviamente que eu vou cobrar como eu cobro das minhas aulas presenciais. Isso é para a aula mais profissional, para quem quer realmente fazer uma aula e ter um acompanhamento, uma evolução maior. Então se você é um desses, por favor, converse comigo nesse Instagram e tamo junto e misturado. Veja lá se eu tenho vaga no horário que você pode e vamos nessa, vamos caminhar junto, beleza? Segunda coisa é o seguinte, hoje a aula é da B1 Music João 1. E quem fez esse pedido foi o Adriano Bargas. O Adriano é membro aqui do canal. Adriano, você não sabe o quanto você me faz bem, me faz feliz. O Adriano foi um dos primeiros membros aqui do meu canal. E é com muita alegria que eu faço essa videoaula para ele hoje. Hoje a aula está muito interessante, eu fiz algumas tablaturas na introdução também, para ajudar os guitarristas ou quem quiser pegar essa tablatura do solinho que ele faz a introdução. Vou falar um pouco aqui também de acordes abertos. Não, não tão aprofundado, mas assim, porque eu vou usar uns acordes que são diferentes dos convencionais. E eu gostaria de lembrar também que de uma parte para a outra da música existem diferenças. Por exemplo, a introdução é diferente da reintro. O primeiro refrão é diferente do segundo refrão. Então fica atento aí, acompanha a música, acompanha a videoaula que você vai sair daqui 10 nessa videoaula, beleza? Vamos lá. Vou começar aqui com os acordes, tá? Então o primeiro acorde aqui, dó com nona. Na música eu vou usar esse dó com nona também, sem esse dedinho midinho aqui. Então às vezes eu vou fazer ele assim, ó. Certo? Sol. E o sol você também pode fazer sem o midinho, se você quiser. Ok? Ré. Esse Ré pode ser que eu faça aqui também, tá? Com a nona e a quarta dele, né? Mi menor 7. Esse é o desenho que as pessoas costumam usar mais, né? Para esse tipo de acorde. Mas no tempo de acorde aberto você pode fazer ele aqui também, né? Os três dedos aqui. Ou somente os dois dedos aqui, ó. Também sai o Mi menor, né? Só que a sétima aqui fica mais bonito. E para encerrar, Sol com Si, encerrando os acordes, né? Beleza? Eu vou jogar a tablatura aqui embaixo dessa introdução que eu vou fazer agora do solo. E depois eu vou passar os acordes da introdução. Ok? Ele faz uma frase algumas vezes, né? São três frases, tá? Que vão existir. Ele vai fazer a frase 1, depois a frase 2, depois a frase 1 de novo, depois a frase 3. Certo? Então vai ficar assim. Frase 1. Frase 2. Frase 3. Na verdade, frase 1 de novo. E agora a frase 3. Como eu coloquei a tablatura para vocês aqui embaixo, eu não vou nem parar para ficar falando muito desse solo, ou falando das casas e etc, tá? Segue a tablatura que vai dar tudo certo. Segue o tempo certinho também, obviamente, né? E... Mas aqui ele usa uma escala pentatônica, que é muito comum usada nos worships aí da vida, né? Usa a escala pentatônica. Tá? E ele usa aqui o sétimo grau por causa do ré, né? É a terça do ré, esse sétimo grau. Por isso que ele dá aquela paradinha aqui e aqui também. É a mesma nota, só que o oitavo acima. E... Finaliza aqui, ok? Mas tudo tranquilo aí. Tudo dentro da pentatônica, só uma nota fora da pentatônica, mas que tá no acorde, certo? Então, só ficar atento nisso. Então, para fazer a base desse solo que eu acabei de passar para vocês, ele usa esses acordes aqui da introdução, tá? E aí, lembrando, primeiro compasso, quatro tempos. E segundo compasso aí, tá os dois acordes no mesmo compasso. Ou seja, dois tempos em sol e dois tempos em ré, ok? Então, vamos lá. Vai fazer dó. Certo? Então, você vê que é basicamente esses dois acordes para todas as frases que ele fizer, tá? Então, quatro tempos cada um, vamos lá. Estava desde o princípio, meu pai E atingir todas as frases na terra Primeiro a sete Um, dois, três, quatro Um, dois, três Quatro e toca o nono Não tem segredo, certo? Vai repetir tudo, né? Vieste para mostrar a luz Sua luz, né? Toco o nono Vai ter o dó com o nono de novo E eu vou direto para o refrão, tá? E esse primeiro refrão é diferente do segundo Então, fica atento nisso, tá? Essa sequência que eu vou colocar agora Vai ser diferente da sequência que vem depois, tá? A luz Meu viver És a luz que ilumina o meu ser És o filho O próprio Deus E aí, volta para a reintro A reintro, né? Que é a introdução de novo É aquela mesma frase da introdução Tá? Ela várias vezes Daqueles yetos lá que eu já mostrei E aí, a reintro Tem a diferença nos acordes, tá? Agora é dó Dó E mi menor, né? Dó com nona Mi menor E ré Certo? Só que o dó com nona e mi menor agora Estão no primeiro compasso Ou seja, dois tempos de cada um Diferente lá do outro, né? E o ré Ele vai estar um compasso inteiro Sozinho, tá? Então vai ficar Dó Mi menor Mi E ré E volta o verso Tá? Esse segundo verso Ele já vai voltar Do viés Para mostrar a tua luz, né? Então é só pela metade Não vai ter repetição É só a segunda parte do verso E o segundo refrão É diferente, tá? Observe agora O segundo refrão Outra sequência, tá? Em minha luz Eu vivei Essa luz que ilumina o meu ser É só a segunda parte do verso É só a segunda parte do verso Observe que a ponte Ela tem a mesma sequência Da segunda parte do refrão Outra coisa que eu queria deixar aqui com vocês É o seguinte Tem uma nota pedal nessa música, tá? O pad que eles colocam De teclado Ele fica meio que segurando Essa nota aqui, ó É como se fosse um trêmulo, né? Que ele abaixa a onda E aumenta Então fica Certo? A gente chama isso de nota pedal Que é uma nota que é o pad, né? Uma nota só A música inteira, praticamente Então enquanto tá lá, por exemplo Tocando o verso 1, né? Essa nota pedal tá aqui, ó Mi menor Você vê que ela tá em todos os acordes, né? O refrão Bem legal, né? Essa interpretação que eles fazem Então vamos lá Voltando, né? Pra ponte, né? Largando as viagens aí Voltando pra ponte É... Dó com nona É... Bem branco, né? Como se fosse um interlúdiozinho Antes de entrar na ponte, né? E aí toca o nome Interlúdio E... Dó, tá? Aí começa a cantar E este é o mundo Que você criou Pois ele não o reconheceu E só repetir E a música vai crescendo Nessa onda dessa ponte aí Certo? Vai só crescer Até chegar novamente ao refrão E acabar a música Sendo que o último refrão É igual ao segundo refrão, tá? Aquele refrão que tem duas Linhas diferentes, certo? Enfim E Adriano Espero que você tenha gostado também Dessa videoaula Muito obrigado pelo pedido Muito obrigado por ser membro Desse canal Por me ajudar aqui também E não se esqueça Você que quer fazer aula online Me adiciona no Instagram E fala comigo É... As aulas vão ser via Zoom Ou via Google Meet Então a gente pode decidir aí Juntos Como fazer Ou a melhor maneira Ou a gente baixa os dois E o que funcionar melhor A gente faz Ok? Então tamo junto galera Valeu Muito obrigado aí Tamo junto Falou Valeu Valeu É nóis Ímala Valeu É nóis Galera Lala 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 É nóis Obrigado.